Olá, bem-vindos vocês que nos assistem. E hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento instintivo dos intrusos. Como os akitas reconhecem os intrusos? Bom, gente, vocês sabem meu mantra, né? Todo akita equilibrado tem reconhecimento instintivo do tutor, do amigo do tutor, do estranho e do intruso. E hoje nós vamos falar do intruso nos vídeos anteriores. Já falamos sobre o tutor, o amigo do tutor, o estranho e agora o intruso. Quem é o intruso? Gente, se estranho é aquela pessoa que passa o seu portão e vai embora, o intruso é aquela pessoa que toca o seu portão. Ele invadiu um espaço, ele tocou em algo que é seu. É a pessoa que toca num bem material seu e ele sentiu que houve uma invasão de espaço. Ou é a pessoa que é estranha e que chega e vai te cumprimentar e ele não gosta. Porque é diferente, né, gente? O amigo quando chega a gente, ah, fulano, tudo bem? A gente tá alegre, feliz, contente, em geral é assim. E até quando a gente tá triste, o amigo chega, a nossa alma acalenta, a nossa alma alivia. Porque a gente vai aliviar o fardo, vai aliviar a dor e o cão percebe isso. Então, o intruso é sempre aquela pessoa que invade o espaço. Por vezes, inclusive, os akitas não toleram ser tocados por pessoas estranhas. E aí, gente, quando a gente leva o nosso cão no veterinário, o veterinário, por vezes, tem dificuldade de examinar aquele cão. Se o veterinário não acompanha desde pequenininho aquele filhote, quando ele vai tocar o animal, o animal não quer se deixar tocar. Por quê? Porque vê o veterinário como sendo alguém intruso. E ele fica bravo com esse veterinário. E ele rosna e não gosta e aí o veterinário não consegue colocar a mão no animal. Mas, assim, a maioria das vezes o animal tem esse comportamento e é mal compreendido. O veterinário não sabe que a Akita tem quatro categorias de reconhecimento instintivo. E não sabe que na hora que ele vai pôr a mão nesse animal que já está fragilizado, por vezes não foi só tomar vacina, por vezes está com algum problema. E se o animal estiver fragilizado por alguma questão de saúde, mais bravo ele pode ficar ainda. Porque, além de tudo, ele está se sentindo fragilizado. E aí há um equívoco. Aí dizem que o cão é agressivo ou traiçoeiro. E não é nada disso. Simplesmente ele encara aquela pessoa como um intruso. Então, o Akita, nesses quatro reconhecimentos instintivos, é apenas ao intruso, aquilo que ele considera uma invasão de espaço, de espaço, é que ele vai ter a chance de querer atacar. Então, ele se torna um cão que ataca quando reconhece intrusos. Então, nós temos que ter isso bem claro. Quando ele sentiu que é um intruso? Então, gente, existem situações que, às vezes, no dia a dia, a gente não presta muito atenção de que acabou promovendo uma situação onde gerou um risco para as pessoas que até frequentam nossa casa por vezes. Por quê? Porque é uma pessoa que não frequenta tanto ou que o cão não tenha tanta intimidade, muito embora essa pessoa frequente a nossa casa. Então, se você está num churrasco, numa festa, um evento, e aquela pessoa que não tem muita intimidade vai perto do seu animal para dar alguma coisa para ele, pode ser que ele encare esse movimento como uma invasão de espaço dele, e aí ele pega. Então, um Akita, ele é tolerante. Ele ama o tutor. Ele tolera o amigo do tutor e apenas passa a amar se esse amigo mudar de categoria para a família. Ele mira e observa o estranho e ataca intrusos. Então, nós temos que orientar as pessoas que frequentam nossa casa quando deixamos os nossos animais soltos a que não se mostrem como intrusos na vida desse cão. E, por vezes, gente, a pessoa frequentar a nossa casa e o animal não tolerar aquela pessoa, ele não significa que ele vai atacar aquela pessoa o tempo todo, mas significa que existe a possibilidade caso ela se torne, na visão dele, um intruso. Então, nós temos que ter muito clara essa conscientização. Às vezes, você fala As crianças, amigos dos meus filhos, vêm brincar. Sim, os meus filhos pequenos brincavam com os amigos e os cães estavam soltos, os amiguinhos brincavam lá. Entretanto, as crianças não ficavam em cima dos meus cães. As crianças eram orientadas, porque nós orientávamos as crianças a não ficar em cima dos cachorros, os amiguinhos. Os nossos filhos não tinham problema nenhum, mas os amiguinhos não. Então, quando você coloca crianças para ir fazer manejo, entregar coisa, dar comida, a criança que não é da casa, ela poderá ser vista como um intruso. Então, nesses casos, gente, nós é que temos que tomar informação e transformar essa informação em conhecimento e, principalmente, aprender a ler os sinais que os nossos cães emitem para nós, para saber se naquele momento ele está encarando aquela pessoa como amigo do dono, amigo do tutor, como estranho ou como intruso. Porque, gente, o maior motivo dos ataques que acontecem nesses casos é porque o tutor não soube reconhecer os sinais ou, pior, não conseguiu nem aprender que esses sinais existiam. Então, a parte principal que nós temos que prestar muito atenção com os nossos akitas é nos sinais que eles emitem e são claros, gente. Os sinais são muito claros. Basta que nós tenhamos o olho treinado a reconhecer. Gente, é isso, ó. Um pouquinho só para vocês do que é o estranho, o intruso e quando esse estranho se torna um intruso. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Saudações, aqui, Teiras. Amém.